Olá, galerinha do quarto ano! Que bom estar iniciando mais uma semana aqui junto com vocês. E até hoje vai estar revisando com o nosso livro 3 para o nosso simulado que está chegando aí, dia 1 do 12. Então, nós vamos revisar o capítulo 1, 2 e 3 do nosso livro 3, certo? Pois para o simulado será necessário estar revisando aí o livro 3 e alguns assuntos aí do nosso livro 4. Então, vamos começar aí na página 216, falando aí um pouco sobre as entradas e bandeiras, né? Vamos recordar. Então, veja só. Existiam aí outras expedições conhecidas como bandeiras. Além das entradas, também tinham as bandeiras. Estas eram particulares, ou seja, organizadas por comerciantes ou fazendeiros, sem o financiamento do reino de Portugal. Os integrantes das bandeiras foram chamados de bandeirantes. Como geralmente as bandeiras partiam de São Paulo, os bandeirantes também eram conhecidos como paulistas. Os bandeiras foram responsáveis por uma grande ampliação das fronteiras brasileiras, pois ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Então, com esse avanço pelo território, os bandeiras, os bandeirantes, caso, né? Procuravam riquezas, ou seja, prato, ouro e pedras preciosas. Então, eles capturavam indígenas para serem escravizados e abriam caminhos. Eles também destruíam quilombos e povoados de escravizados, fugidos e libertos. Ou seja, gente, os bandeiras, diferentemente dos entradas, eles ultrapassavam aí a questão do Tratado, né? Porque os entradas não faziam isso. Os bandeirantes já faziam, né? Então, por isso que eles ampliaram ali as fronteiras, né? Pois eles iam além dos entradas. Então, dando continuidade aí na página 217, que é a atividade que nós já fizemos, né? Então, vamos falar aí um pouco sobre a vida na estrada. Então, olha aí. Os integrantes das bandeiras e das entradas percorriam longas distâncias e as viagens podiam durar semanas, meses ou até anos, né? Os bandeirantes costumavam levar indígenas como guias, pois eles conheciam a região e os perigos locais, como animais selvagens e venenosos. Os grupos formados pelos bandeirantes, os indígenas e os mamelucos, transformavam a paisagem natural e eles abriam o caminho pela floresta e andavam por regiões áridas. Muitas vezes os bandeirantes guerreavam com indígenas que resistiam à escravidão ou que tentavam impedi-los de continuar o desbravamento. E para se alimentar, além da comida que levavam consigo, os exploradores caçavam e pescavam. Ou seja, eles levavam os indígenas, né, gente? Como guia, pois eles não conheciam ali as terras. Como os indígenas já nativos, ou seja, já estavam ali, tinham ali mais contato com a natureza, com os animais. Então, por isso eles faziam os indígenas de escravos, né? Para estar ali desbravando outras terras, ou seja, descobrindo, né? E aí, principalmente, os bandeirantes ampliando as fronteiras. Então, gente, vamos aí para o capítulo 2 agora, certo? Página 228. Então, vamos falar aí sobre o gado no Nordeste aí durante o período colonial, né? Então, olha só, durante o período colonial, a pecuária se desenvolveu para alimentar a população e comercializar produtos, como carne seca e derivados do leite e do couro. No caso da região Nordeste, como as terras mais férteis, eram destinadas à produção de cana-de-açúcar. Os pecuaristas ocupavam o sertão e o interior. E os governantes portugueses também incentivavam essa ocupação, pois queriam que o interior do Brasil fosse habitado pelos colonos. Então, na Atupal, região Nordeste, surgiram várias fazendas de gado, chamadas currais. Conforme adentravam o interior do Brasil, os vaqueiros também capturavam e escravizavam indígenas para trabalharem nos currais. Dessa forma, a gente ia aumentando aí, né, a renda. Ou seja, aumentava o plantio, né, aumentavam as vendas e com isso aí aumentava, né, aí a lucratividade para os portugueses, né, pois aí ainda era o período colonial. Nosso país ainda não era considerado, né, um país, ainda era colônia. Aí, dando continuidade, vamos para o capítulo 3, né, e abram aí na página 243. Vamos falar sobre o Brasil vale ouro, né, sobre as riquezas aí do nosso Brasil. Então, vejam só. Aí, o interior do Brasil foi explorado pelos integrantes dos bandeiras, lembram lá dos bandeiras, né, que quebravam ali, ou seja, ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas, eles mesmos. Então, olha só. O interior do Brasil foi explorado pelos integrantes das bandeiras e também das entradas e das missões jesuíticas. Apesar de encontrarem muitas riquezas naturais, eles buscavam principalmente ouro. Em viagens pelo interior do Brasil, os exploradores encontraram ouro. E as maiores jazidas de ouro estavam nas regiões de Minas Gerais e Goiás. Pouco tempo depois, também foram descobertas jazidas de diamantes. Com a descoberta de ouro, milhares de pessoas de outras regiões da colônia e de Portugal se mudaram para a região das minas. Comerciantes, artesãos, barbeiros, tropeiros, advogados e muitos outros foram trabalhar com a exploração do ouro. Muitas dessas pessoas levaram a família inteira consigo, ou seja, em busca de melhorias de vida. Então, saíram ali de seus locais, suas moradias, em busca de melhorar de vida. Então, olha aí, gente. Jazidas, lugares onde estão localizados minerais, como ouro, prata, carvão, consigo, junto de si. Aluvião, depósito de cascalho, areia, argila, etc. Ou seja, deixado por águas fluviais ou pluviais em fós ou margem dos rios. Então, olha aí. No início, o ouro encontrado era na forma de aluvião. O ouro de aluvião é quando o metal é encontrado nas margens dos rios e se mistura ali com argila ou areia. Então, ele era recolhido com a bateia, uma espécie de peneira. Com ela, os mineradores separavam as pepitas de ouro das pedras, né? Para conseguir ali deixar somente a parte, vamos dizer, que realmente é preciosa, né? Então, a exploração do ouro de aluvião também foi chamada de faíscação, pois o brilho da pepita de ouro entre as pedras parecia uma faísca, né? Ali de tanto que ela brilhava, né? Então, as pepitas encontradas podiam ser de vários tamanhos. Aí mostra algumas imagens, né? Deles fazendo aí a busca e fazendo a limpeza, onde destaca ali só a parte realmente do ouro, né? Da pedra ali preciosa. Tirou a parte ali que, no caso, seria inutilizada. Então, gente, esses são os conteúdos, né? Que a tia revisou hoje, ou seja, esses tópicos mais importantes. Veja que a tia colocou aí as páginas específicas, né? Nas quais vão estar envolvidas para o simulado. Se a tia foi aí para algumas do 1, né? Algumas páginas do capítulo 1, algumas páginas do 2 e aí do 3 também. Então, esses são os assuntos específicos que vai estar aí envolvendo para o simulado. Aí vejam só. A tia quer que vocês elaborem questões, certo? Sobre esses assuntos. Vocês grifam lá algo ali importante, certo? Em relação aos assuntos que a tia acabou de revisar aqui com vocês. Tá bom? Então, vocês vão estar elaborando questões com perguntas e respostas que vocês encontram no próprio assunto que a tia acabou de mostrar. Certo? Então, vocês vão grifando e vão transcrevendo para o caderno. Pode ser de completar, certo? Diante do que acabamos de revisar aqui. Certo? Então, é isso, meus amores. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.